Olá, salve salve no ar, mais uma edição do Estação Cultura, chegando até a tua TV ou dispositivo móvel pelo sinal digital da TVE e também pelo site tve.com.br. E nesse programa que antecede a nossa parada de final de semana, tem dicas culturais para tu te programar. A repórter Patrícia Salvadori nos traz informações da 63ª edição da Feira do Livro, direto da Praça da Alfândega, no centro de Porto Alegre. Aqui no estúdio, a gente fala sobre o Circo para Clarice, peça teatral em homenagem à escritora Clarice Lispector. E já vamos entrando em contato com a Patrícia Salvadori, que está acompanhando a movimentação da edição de número 63 da Feira do Livro. Contigo, Patrícia. Isso aí, salve salve, Domício, boa tarde para quem está acompanhando o Estação Cultura. Sim, a gente está começando o segundo fim de semana da feira e eu estou aqui já, ó, direto com um dos nomes, digamos assim, símbolos da Feira do Livro desse ano, que é a patrona Valesca de Assis. Boa tarde, Valesca. O que é que diz, inicialmente, de ser patrona? Primeiramente, é o reconhecimento do trabalho, né? Boa tarde. Realmente, é o reconhecimento, é o maior prêmio literário que um escritor pode ter, né? E um compromisso muito grande que a gente tem que saber honrar com dignidade, com a dignidade possível e com muita alegria também. E como é que foi essa primeira semana de patronato? A primeira foi bastante trabalhosa e a anterior também, não é? Mas essa já está, já estou mais me divertindo, escolhendo agendas minhas também, não é? Então, está muito bom, muito bom mesmo. Que coisa boa, porque a gente não pode deixar de conversar contigo sobre esse protagonismo feminino, né? Porque a feira já teve outras patronas, Maria de Norá, Patrícia Biza, Jane Tutiquian, e agora veio de duas patronas seguidas, Cíntia Moscovitch, que coisa boa. É muito interessante, porque em todas essas feiras, até agora, nós só tivemos seis mulheres contando comigo. E justamente, já de o ano passado para cá, conseguimos bizarro, né? Ser bicampeãs. Eu acho que é o resultado de um progresso natural do trabalho da mulher, tentando ocupar um espaço, tentando não mais ser só personagem, mas ser protagonista, ser narradora da história, fazer a história acontecer também. E esse foi um assunto em casa também, com o esposo? Também, ele foi patrono há exatos 20 anos, foi em 1997. E é muito bom, eu realmente vi como ele ficou outra pessoa depois da feira. Vamos dizer, a gente sente assim que foi premiado para todos sempre. E eu também estou me sentindo assim. Bom, Valesca, a gente vive tempos de orçamento um pouco mais enxuto. O que a gente pode fazer para tornar a feira ser bacana mesmo assim? Bem, a feira tem inúmeras atividades gratuitas. Tem música, tem dança, tem mágicos, que é ali no Teatro Carlos Urbim, no QG dos Pitocos, para os adolescentes também. E os livros estão, pelo menos os do balaio, estão com uma oferta muito boa. De maneira que não só a pessoa pode vir com a família, se divertir, mas também um livro, pelo menos, porque o livro é o exemplo que a gente dá em casa. Às vezes a pessoa quer saber por que o filho não lê, mas ela está sempre no celular. Então, eu acho que o objeto livro, alguns a gente tem que ter em casa, mesmo que exista a biblioteca na escola e tal. Então, eu indicaria isso. E se eu posso indicar também para os adultos, assistir os africanos que vão estar aqui na semana que vem, o Anjak e o Miyakoto. Eu vou mediar o Anjak, é um rapaz que eu conheço já há bastante tempo. E a gente vai ver coisas tão semelhantes às nossas, né? Vamos aprender com eles. E da tua produção como escritora, o que é que vem aí? Bem, agora eu estou em fase de aproveitar a feira. O meu último lançamento, o meu mais recente foi ano passado, e esse livro está em segunda edição. Esse eu vou autografar dia 17, com todos os outros livros, né? Dia 17 às 18h30, até 19h30, são autógrafos da Patrona. Quem tiver algum livro meu que não está autografado, qualquer um pode vir. E o livro, vamos dizer, o livro que puxa o cortejo é A Ponta do Silêncio, que já está em segunda edição, é uma coisa muito boa, né? Ela saiu ano passado em agosto, então está muito bem. Coisa boa, então está bem. Muito obrigada por chegar até aqui no meio da praça para receber a nossa equipe. É, e viva a TVE, né? Obrigada. Domício, contigo, daqui a pouco eu volto. No segundo bloco tem mais Patrícia Salvador, direto da Feira do Livro. A gente segue falando de literatura, de protagonismo feminino, porém mais especificamente sobre a obra e a também a vida da escritora Clarice Lispector, pois o espetáculo, em sua homenagem, o Circo para Clarice, terá apresentação de pré-estreia no início de dezembro, mês no qual se completam 40 anos da morte da Clarice. O Bob Bales é responsável pela direção e adaptação dos textos da Clarice para a montagem. Está aqui conosco para falar um pouco mais sobre essa homenagem. Tudo bem, Bob? Tudo bem. Olha, eu vou te falar que o ano passado eu fiz um espetáculo sobre a Sylvia Plath, uma poetisa americana que se suicidou aos 30 anos na Inglaterra. Foi um trabalho muito difícil porque tinha um peso na literatura dela. Agora, assim, nada se compara à Clarice Lispector. Eu estou, assim, levando um banho emocional ao entrar em contato com a obra da Clarice. E é interessante porque na adolescência a gente tem um contato com a obra. Mais superficial, de certa forma. E agora, assim, já adulto, eu lendo os textos dela, eu fico, assim, impressionado com a genialidade, o existencialismo, questionamentos sobre coisas do cotidiano. E, principalmente, um olhar que ela tinha, o olhar do estrangeiro, que eles chamam, né? Que é como se tu estivesse vendo alguma coisa pela primeira vez. Então, ela tinha uma genialidade ao escrever e é tocante. O espetáculo está ficando muito bonito e vai ser uma homenagem digna aos 40 anos de morte da Clarice. Bom, e é um espetáculo que parte de textos, mas também tem como base também a biografia. Então, tu está trabalhando não só pesquisando a obra dela, mas juntamente com a vida dela para que as coisas tenham um maior sentido, né? E uma das bases é esse texto aqui, dos textos que estão aqui, né? É, é a do Benjamin Moser, que ele é um americano que fez uma das melhores biografias sobre a Clarice Lispector. E o espetáculo, na verdade, ele é uma adaptação da Hora da Estrela. A gente levou a Hora da Estrela para o universo do circo. E o que chama atenção nesse livro, por exemplo, nesse trecho aqui, ó, tem trechos da Hora da Estrela, que ela escreveu, né, em 1940 anos, então ela foi lançada em 77. O interessante é que ela escreveu esse livro todo à mão. Numa das entrevistas à Clarice, o repórter pergunta para ela qual o seu texto predileto. E ela diz assim, o ovo e a galinha, apesar de eu não entender. E aí, vendo o jeito que ela escrevia, às vezes me dá uma impressão até de textos psicografados. Apesar dela declarar que não acreditava em Deus. Por isso que, por trás da obra dela, a gente vê essa questão do existencialismo. Aí a gente está vendo imagens dela, né, num dos programas mais bacanas feito pela TV Cultura. Uma das únicas entrevistas que ela deu para a televisão meses antes de morrer. E aí a peça acaba trazendo não só textos da Hora da Estrela, mas também traz alguns pequenos textos ou partes de outras crônicas. Então, eu queria que tu falasse um pouco de como se amarra o espetáculo do Circo de Clarice com essa história, que tem umas adaptações para o momento que a gente vive, né? Isso. Existe um outro livro sobre a Clarice que se chama Minhas Queridas. É uma compilação de 120 cartas que ela escreveu para as irmãs. Cada carta é assim, ó, um chute no estômago. É incrível, é uma lição de vida. Aí essas cartas aparecem no espetáculo também. É como se uma das pessoas que trabalha no circo fosse irmã da Clarice e recebe essas cartas e aí vai lendo algumas durante o espetáculo. E tem um outro livro que se chama Descoberta do Brasil, que reúne 468 crônicas que ela lançou no Jornal do Brasil de 67 a 73. Meu, são crônicas maravilhosas. O que que acontece? A Clarice, ela não escrevia poemas, mas as pessoas ao longo do tempo pegavam trechos dessas crônicas e botavam na internet. E essas crônicas, esses trechos, passaram a ser considerados como poemas. Então, eu peguei algumas dessas crônicas e coloquei na voz dos personagens, como se fossem epifanias. O que que é epifania? Na obra da Clarice, tu percebe muito bem que, de repente, eu tô te olhando, aí eu vejo o teu óculos, aí esse teu óculos me lembra uma luneta que eu vi há 20 anos atrás, quando eu era criança. E isso me leva a um pensamento e a um lugar muito secreto na minha mente. Então, praticamente todas as histórias dela, os personagens, passam por epifanias, por momentos que levam eles a outros lugares. E aí, eu coloco essas crônicas na voz dos atores, na primeira pessoa, como se eles tivessem epifanias. Assim, de repente, do nada, tem uma grande revelação. Bom, e tudo isso vai entrar em cartaz a partir de dezembro, no dia 7 de dezembro, na Companhia de Arte. Depois, também tem mais apresentações no Teatro Bruno Griffin, na Casa de Cultura Mário Quintana, no mês que completam-se 40 anos sem Clarice e também 40 anos do lançamento da Hora da Estrela. Obrigado pela tua presença, Bob. Parabéns pelo trabalho, pela grande pesquisa aí. Ficamos aguardando aí, certo? Muito obrigado. Bom, a gente segue falando agora sobre a mostra Música Autoral Infantil Gaúcha, Ruas Cobertas de Criança. Bom, tá prevista pra acontecer nesse final de semana, mais precisamente no domingo, na cidade de São Leopoldo, com uma série de atividades durante todo o dia. Tudo começa às 9 da manhã na Biblioteca Municipal Vianamug e tem seu ponto alto às 3 da tarde na Praça da Biblioteca, com espetáculos teatrais. Se chover o que tá acontecendo hoje em Porto Alegre, na região metropolitana, o evento será transferido pra outra data. Então, fica aí a dica. A gente vai por um rápido intervalo e já voltamos. Música Autoral Infantil Gaúcha Estamos de volta com a Estação Cultura desta sexta-feira e já chamamos a Patrícia Salvadori, que continua na Feira do Livro com mais convidados. Patrícia? Oi, Domício. Sim, 63ª edição da feira e quem me acompanha aqui agora nessa entrevista é o escritor Ayrton Centeno, que ele tá a partir de amanhã às 2h30 da tarde debatendo e autografando esse livro, esse novo livro dele, que se chama O País da Suruba. É isso aí, então? É uma reflexão do atual momento do país de uma forma mais humorada? Como é que é? Na verdade, são coisas pinçadas nos jornais, rádios, TVs, enfim, sobre o momento que a gente vive. As coisas pinçadas são besteiras, porque, como eu digo, se besteira fosse uma commodity, se fosse assim como soja, ou café, ou gado, se besteira fosse uma commodity, o Brasil seria um país do primeiro mundo, porque a produção de besteira nos últimos dois anos aumentou de uma forma exponencial. E o livrinho, ele faz, digamos assim, uma coleta e um trabalho em cima dessa produção nacional de besteira, o PNB, em cima disso, e trabalha com humor em cima desses fatos. Ou seja, tem um pouquinho de ficção, mas tudo é verdadeiro. Mas a leitura desses fatos, a partir dessa forma que tu coloca, ela pode também despertar a consciência crítica para ler de uma forma um pouco mais complexa o que é o país? Olha, eu acho que é assim, eu costumo dizer assim, dói, mas a gente ri. Eu podia dizer o contrário, ri, mas dói. Dói porque é com a gente, é porque é com a gente que está acontecendo com a gente, né? E está acontecendo com a gente de uma maneira tal que, para dar conta, digamos assim, dessa produção, nós teríamos que editar um livrinho desse por semana, né? Ou ter uma rádio específica para isso, né? É simplesmente extraordinária a quantidade de bobagem produzida, digamos assim, irmamente, fraternalmente pelos transpoderes, pelo legislativo, pelo executivo, pelo judiciário que também resolveu, digamos assim, colaborar com a produção nacional de besteira. E a pesquisa foi em cima de notícias, informações, todos os veículos de comunicação? Exatamente, eu digo, é tudo verdadeiro. O que é pior de tudo é que é tudo verdadeiro. E tudo foi pinçado em notícias de jornal, dos mais diversos jornais, notícias de rádio, notícias de site, televisão. Quem for ver o livro vê que tem um espectro muito grande, assim, digamos, de espaço onde essa coleta se deu, né? Essa coleta, a farta coleta se deu. Então, eu repito, nada é invenção. Com exceção de alguns personagens, que esse sim, eu inventei, para conversar comigo, para tornar mais fluido, digamos assim, o texto. Mas são as 155 provas, como mostra o livro, 155 provas e não apenas convicções de como o país emburreceu com o golpe de 2016. São textos curtos, em média de 10 minutos, perdão, em média de 10 linhas, e que podem facilmente ser lidos, digeridos, o livro pode ser aberto em qualquer página e pode ser lido a partir daí. Então, tá bem, muito obrigada por aceitar nosso pedido aqui, a tua presença aqui no meio da Feira do Livro, atendendo aqui o chamado de Estação Cultura e sucesso. Muito obrigado a vocês todos, um grande abraço para o pessoal da TVR. Obrigada. Então, tá, Domício, bom fim de semana. Eu fico por aqui hoje, Patrícia Salvadori, da Feira do Livro, por Estação Cultura. Certo, Patrícia, obrigado pela tua participação. Lembrando que a Feira do Livro tem uma série de atividades acontecendo durante todo esse final de semana. E entre as muitas opções de publicações em destaque na Feira do Livro desse ano, nós sugerimos a do jornalista e professor Juremir Machado da Silva. Reveja a reportagem com ele, que lançou esse ano o livro Raízes do Conservadorismo Brasileiro, a Abolição na Imprensa e no Imaginário Social. 1888 é um ano esquecido pela História Branca. A afirmação é do jornalista e historiador Juremir Machado da Silva. No seu livro Raízes do Conservadorismo Brasileiro, ele revela detalhes sobre o fim da escravidão a partir de documentos dos arquivos da imprensa e também de outras fontes. Juremir, por que este ano estaria no esquecimento? Pois é, por várias razões. Primeiro, porque depois de um certo tempo, os negros começaram a crer que a abolição de 1888 teria tido dois problemas. Um, ela passou a ser vista como uma concessão da coroa, o que não é verdade. E segundo, ela não teria resolvido o problema dos negros. Eles teriam deixado de ser legalmente escravos, mas teriam sido jogados à margem, marginalizados. Portanto, eles acabam por se perguntar, comemorar o quê? Uma libertação que produziu marginalização e que não teria sido resultado da luta dos negros, mas uma concessão. Então, esse é o viés do esquecimento pelos negros. E tem o viés do esquecimento pelos brancos, que pode ser exemplificado de uma maneira bem direta. Nós temos o caso de livros de sucesso, best-sellers do país, do Laurentino Gomes. Ele fez 1808, 1822 e 1889. Ele pulou 1888. Ele escreveu livros sobre as três datas da história branca. Chegada à Família Real, a Independência e a República. Por que ele não escreveu sobre 1888? A gente pode dizer que o século XIX no Brasil foi um século curto, um século breve. Ele começou em 1808 com a chegada da Família Real e terminou em 1888 com a abolição. Porque a proclamação da República é consequência da abolição. A partir do momento em que aboliu a escravidão, o império ficou praticamente liquidado. É preciso que os negros aceitem, compreendam, admitam, que a abolição foi uma vitória deles antes de tudo. Não foi uma concessão da coroa, nem de longe. A coroa acabou se dobrando, se submetendo, se esgueirava, ficou na saia justa. A coroa tinha uma certa simpatia, mas não queria se comprometer, não podia desagradar os cafeicultores do Rio de Janeiro, principalmente. Então, ficou em cima do muro. A coroa era o PSDB da época. Não se posicionava. Dava um passo para frente, dois para trás. Então, a luta só se decidiu por três razões. Porque ela aconteceu fortemente nas ruas, com manifestações, com fugas em massa. Fugas em massa. Nos últimos anos, os negros demandaram. E com isso, eles foram objeto de muita violência, mas eles conseguiram acelerar o processo. Ela se deu também no parlamento, onde gigantes parlamentares lutaram pelas leis gradualistas, ventre livre, sexagenários, e depois a própria abolição. Uma luta de gigantes. Ali teve gente imponente, como Joaquim Nabuco, Rui Barbosa, e tantos outros. E ela se deu fortemente em jornais, pequenos jornais, panfletos, combativos, engajados, apaixonados, onde brilharam grandes jornalistas, talvez o maior jornalista de todos os tempos do Brasil, negro. José do Patrocínio. Então, se a gente fosse pensar assim, quem foram os grandes líderes do processo de abolição? Foram negros. José do Patrocínio, André Rebouças, todos negros. Nos termos da época, mulatos. Filhos de mãe negra com pai branco. Mas negros. Então, os negros só têm a se orgulhar da abolição. Como esses fatos revelam paralelos, né, entre o Brasil daquele século e o Brasil de hoje? Muita coisa, por exemplo, a terminologia usada pela classe, pela elite da época, é a mesma de hoje. O que dizia a elite brasileira um pouco antes, na semana principalmente em que se decidiu pela abolição? E a abolição foi costurada, decidida e feita em seis dias, em maio. O que diziam os conservadores? Eles diziam assim, prestem atenção. Vejam o que vocês vão fazer. A irresponsabilidade do que vocês estão fazendo vai quebrar o país. O que vai acontecer com esse país se toda mão de obra for liberada? Isso é absolutamente irresponsável, impatriótico. Isso é um ato de falta de civismo. Nós queremos chamar vocês à responsabilidade, a um comportamento ponderado, à moderação. Eu tenho um interesse de falar disso. Irresponsabilidade, radicalismo, fanatismo, falta de patriotismo, todas essas coisas que se usa hoje. Tanto assim que o Paulino de Sousa, que era senador pelo Rio de Janeiro, era um dos mais combativos, fez muitos discursos naquela semana decisiva, ele chegou a falar o seguinte, no desespero, para tentar barrar, ele disse o seguinte, essa lei, a lei áurea, é inconstitucional, antieconômica e desumana. É inconstitucional, o escravo era a propriedade do seu doutor, como uma cadeira, como a cria da vaca, como eles diziam, ou qualquer coisa, outro aspecto, antieconômico. Porque eles se organizavam a produção, eles queriam garantir a safra do café, eles queriam poder aproveitar mais três meses, mais seis meses, mais um ano. Além de tudo, eles tinham uma grande preocupação de caráter financeiro. Praticamente todos os empréstimos para financiar a produção de café, eles eram garantidos, eles eram tomados no Banco do Brasil e garantidos com hipoteca de escravos. Tanto pegavam o dinheiro, hipotecando escravos. Então, como é que ficariam as garantias? Esse era o problema, inconstitucional, antieconômico e desumano. Por que desumano? Como vai ser desumano? Vai libertar os escravos. Porque ele teve um momento de cinismo total e ele disse a verdade. Eles vão ser jogados à morte. Como foram, porque nada foi concebido para incorporar essa população. Eles vão ser jogados à morte. Eles estavam dizendo, com um ar falsamente penalizado, eles estavam dizendo a verdade. E vamos chegando ao final desse programa. E deixamos, te deixamos aí com o clipe da banda britânica Coldplay, que estará amanhã em Porto Alegre para show na Arena do Grêmio. Os ingressos já estão esgotados e os portões abrem às 5 horas da tarde. Bom final de semana a todos. Aproveitem a Feira do Livro. E nós voltamos na segunda-feira aqui pela TVE. Tchau, tchau. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! 1, 2, 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! 1, 2, 2, 4, go! 1, 2, go!